Ficou em gelo aí no balaporra nenhuma, cê foi arrombado. Ai, caralho. Paraquedas comigo. Pulou o time base. Um base, um time base. Um base, beleza. Fez e não vai ter ninguém. Na base inteira só um time. Galera, live tem delay aí, campeonato, vambora. Vou o inco aí, vambora. Vou mandar para o Modesto aqui. Eu tenho um jeep aqui no posto. Beleza, beleza. Daqui a 10 minutos eu estou postando que tem 10 minutos de delay aí eu marco o inco lá, é nois. Precisa pegar o fixo e deixar o jeep para o Neto? Eu tenho um bug aqui. Tem carro aqui, Neto. Eu tenho um bug, eu tenho um bug. Tem um time, tem um cara esticando. Depois eu pego esse carro aí então. Vou de bug, luteado, depois eu pego ele, beleza? Tem pochinho aqui, tem chão. Tu, tu, tu. Tu like aí, galera. Faz uma boa. Vai deixar o campão de DRDC ninguém, vai jogar dois 3v1 e dois atrás. Vai jogar dois 3v1 e um aqui e um aqui atrás para empurrar o time da base. Então eu já fico aqui, né? Pode, pode ficar aí. Vontade de jogar desse LR, eu e o Eikos. Como é que é? Desculpa. Vontade de jogar desse LR. Ah, eu estava, mas não estou mais não. Por que? Sei lá, velho. Por que sai desse menos um, hein? Por que sai do menos um, isso é C-Bern. E a B-R-E-U? Cara, B-R-E-U dá para o jogo. Tu louro aqui, migrar para o 762, né? Estava pensando, o que que tu estava pensando? 762, não. Estou jogando só B-R-E-U e A-V agora. E aí, quando eu pego B-R-E-U, eu jogo de S-L-E. E quando eu pego a A-V, eu jogo de M-K-2. Dronze. Tem que sair desse menos um, mas o time que matou eles também não. Terminou a última casa aqui, estou subindo, hein? Ah, eu estou postando a dar o Guizinho aí. C-X para alguém que estou levando. Eu não tenho a mochila ainda. Guizinho aí, um K-12. Esse lado aí sempre tem para-caidinha, tu já percebeu, Psico? É, já achei umas casinhas aqui para-caidinha mesmo. Sempre tem aí, mano. Na casa, inclusive. Sim, sim, sim. Parece que perde para mim, não estiver. Na última casa, estou indo lá para o lado. Joga na ponta da pedra que a gente vai jogando aí na amarelinha, para eles já pegaram a info dos caras viram mesmo. Tá. Estou indo já, estou saindo já, já. Vou pegar... Estou de sniper essa, velho. Quase que eu ia generar esse cômodo, velho. Estou de 4 de sniper, eu acho. Quem quer 6? Eu quero 6. Passa aí, deixa aí. Vou lá para o RT. Não. Consegui jogado da Liquid, em cima do bloco do 3. Deixo o Neto solo. Soca 5. Lógico, agora eu vou perder, porque é o ponto mais frágil. O cara pode dar engage 3D1. Ele dá esquerda de gate, cara. Em pleno, mano. Esse aí provavelmente deve ser SIG. Ou shink. Sim. Turei a moto dele. Vou jogar de sniper. Vai jogar de sniper? Estou. Vou buscar a cena para mim. Você quer jogar de sniper, né? Não, eu estou falando que eu estou de sniper. Eu não tenho DMR, não. Obrigado. Sim. É porque o cara vai vir para o time do T. Você tem que dar tiro. Você chama, tá? Vou colocar para ele. Tá, tá. Escutei um carro fazendo o meu marcado. O campode do 1 pode estar free por causa disso aí. Você viu o quanto do time caiu em Fiumba, né? Você tinha visto? Ah, caiu em Fiumba. Mas eu acabei de escutar um carro fazendo o meu marcado. Tá, eu vou parar no 3 lá e vou pegar ele. O 1 pode estar free. Eu posso dar acelerar e chegar desligado lá para cima já agora. Calma, vem para mim, calma. Calma. Por onde? Tem player lá, o Aikas. Tem? Tá, nice. Player aqui e free nos dois marcar aqui. A gente está travado. Nosso limite é linha amarela. O azul é inteiro nosso aí. Vamos matar esse. Se bater para a direita, a gente joga lentinho. Eu acho que eu consigo pegar a ponta de Pochink. Estou achando que o time da base pode ter jogado por aqui, tá? Mas vou manter aqui porque ele pode vir atrasado. O time está passando a BRC aqui agora. RD, meu ping, disparando de carro. Estou jogando neles. No pico da BRC lá mesmo. A ponta de Pochink está free. Mota o que dá base. Não. Não, vai passar por ti, Psico. Encostou um carro em ti, eu acho, velho. É base não. Encostou embaixo do psico. Eu vou fazer a corte dele, está puxando, está puxando, Psico. Recorre, recorre, recorre que eu vou te enxergar. Não está parando mais em cima aí. Tem esquerda ou outro? Sem teto. Onde é que esse cara vai vir? Ele chegou aí desligado. Tem um nocado. Não dá, não dá para fazer nada aí. Não dá? Não dá, não dá. O Neto, ele sabe, sabe instir? Não, não sabe, não sabe. Não, não sabe, não sabe, não sabe. Traz outro noque, trazem outro noque. Vou chamar a atenção dele para ti. Chamação, chamação. Calma aí, calma ainda não. Calma. Calma, bro, está a minha frente aqui, é? Não, está tudo lá no morro. Meu é marcado, meu é marcado. Meu é ping, tem um. Eles vão atirar no RD, tá? Abrindo um, fui direita, né? Fui direita. Meu é ping, deu três. Aqui, ó, meu é marcado, meu é marcado. Deu uma nele, eu acho. Vamos para esse fight com o RD, velho. Vamos bater no Neto. Joga para o lado do Neto que a gente vai ter visão, ó. Vamos bater no Neto? Não, não, não. Ele nem se não cara. Não, não flanqueou, não flanqueou, flanqueou, flanqueou. Parou na pedra, fui esquerda. Não close comigo. Pega essa casa da panta ainda. Vou fazer H&N esse cara aqui. São dois, são dois aí, dois comigo. São dois, são dois, RD. Tá, tá. Ai, ataque nem é negativa já, velho. Dito cara do bloco. E dois lá, e um com o Neto. Dois mil. Bote, valeu. E tegas. E tegas. Valeu, valeu. Os caras vieram da onde, esses caras aí? Mano, sem teto. Sem teto à esquerda ali de... Era throwback, carry, ela throwback na filma. A gente não viu eles encostando, né? Tô dando replay agora. Melhor replay que tá, mano. Então são quantas que é dois? Seis? Seis. Seis hoje mais quatro, né? É isso, não é? É o miral da tela. Queria abrir a tela aí pra gente ver. O miral de miral mesmo. Aqui, ó. Tô vendo, vai. Vou olhar o miral no timer. Aí, bora com o caço. Tô escravo. Tô escravo. Tô escravo. Tô escravo. Tô escravo. Tô escravo. Tá achando DMR, velho. Vai te ferrar, velho. Se apachar, não acha essa porra. Achei a mocinha. Que é uma pior arma que tem pra mim. Tá uma fucagada. Aquecida aqui velho, aquecida, uma aquecida Também entrei no TDM, entrava, entrava no TDM Caralho 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 Não estou, entrei Saiu, aqui vem do MYRQ Você operou paraquedas Foi uma queda já, chat, vai pra segunda agora, a primeira queda não foi mal Mano, tinha um cara que não abria larga muito tempo, esses dias abriu, foi o Exemplo, mano Uber Heelsão, mano, bicho, tá forte Uber Heels? Uber Heelsão, mano, só com aquela skinzona dele lá do pirata Bicho, o bicho tá com a skinzona e não quer jogar de outra arma Nossa, você tem que ver, mano, só joga com ela Tem delay, tá, chat Ih, para aqui, vai Mano, antigamente eu era a maior fã da holográfica, hoje em dia ela não me desce, doideira E aparece que ela tira muito espaço, velho, eu só jogava de holográficas antigas, hoje em dia ela não... Mano, desde o início, sei lá, eu tinha um negócio ruim com ela, que ela era muito grande ali, sei lá Ela era maior do que ela é hoje Tética dela é feia, velho Tética dela é feia, velho Tética dela é feia, velho Aham, vira de Ramos 6 Tô deixou, tem que ter de charga melhor Como é o nome desse camper aqui? Blast Blast O campo do Ivan foi anunciado lá, você viu? Defiance? Não Vocês viram quem entrou na elevados? Não Vegas Acabou de ser nos campeões, tem uma hora que foi anunciado isso Mas ele já jogou esse Qualify aí Já? Jogou ele Esse Missouri já foi com ele, já? Foi ele Ah, por isso que você falou Vegas, eu falei assim, não, é outro time, eu falei pro Nation Team Boy Eu falei Team Boy, Vegas e o Getz Caralho, mudaram o team todo, né, velho O outro time Uma hora dá certo, vai mudando, uma hora encaixa Será? Tu, tu, tu Ai Olha só Porra, se esses caras não abrem? Não Esses caras não dassem ninguém de si que eu ia abrir lá na ponta de Poxin E tu ficava ali no 3x1, tá ligado? Sim Mas ia ficar bem angulo Mas a gente tiver, tem que valorizar um pouquinho mais Aí tá bom Aí era pra me ter valorizado mais, tipo, não ter atirado até ter certeza que eu podia no counter, entendeu? Tu não foi ratão igual o GB falou É Mas é porque eu vi eles puxando muito os caras ali, tá ligado? Porque eu falei, mano, se eu não jogar o RD ali, velho Não, eu tava forte Você lembra aquele bagulho que eu mostrei ali? Fiz aquela rataria, tá ligado? Coloquei meu carro e falei, mano Se seis vim, seis vim, se estrepa Tá ligado? Uhum Eu fiquei bem forte E aí meio que deixando pro... Aí que eu jogar Aí eu comuniquei que o cara passou pra esquerda e pra esquerda Vai cando me falou que tinha dois punidos Que ele passou e viu Era dois contigo, que abriu pra esquerda e uco, né? Não Aí matou a pressa todo mundo Ficou meio difícil pra mim, que os cara abriu o Tz1 nas costas também Ficou meio, né? Porque era de lá Provavelmente o time da direita O time que ele ultiou o FIUMBA É Ficou a troca e vem encurtando, pelo menos Acho que foi o ESG Será que foi o time da... Pode ser ESG, pode ser ESG Veio do Galpão, tá ligado? Porque sabe que é a gente E sabe que a troca era lá pra trás É Oitenta por cento seria a ESG categories Des configure Mais uma nacional Oitenta por cento использовать Há a ênfase Pol där Um Ever Este Great A ROT A LAR た Mafu, Mafu 92, bicho, só dá HS, bicho Tão TDM do avião? Tô, bicho Mafu é brabo, bicho Doidinho, doidinho, doidinho Vem, 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?